Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E no vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a busca pela armadura dos ocultos E também, né, consequentemente, todas as sedes que essa galera deixou pra trás quando tiveram que sair da Britânia Quem não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada aqui na descrição, eu coloquei o link de cada um Vai lá, dá uma espiada, depois vem pra cá Porque é importante, né, que você pegue todas as peças pra não só conhecer todas essas sedes Mas também, né, em especial, como já falei, pegar sua armadura completa Porque cada sede possui uma peça, beleza? Então aqui, pessoal, vou mostrar no mapa pra vocês aqui onde eu estou Ó, eu tô na região, deixa eu ver aqui... De Wessex, tá vendo aqui? Wessex Só que aqui mais pra cima eu tô na cidade de Essex Tá vendo aqui? Na cidade não, né? Deve ser província isso aqui, sei lá, Essex Logo aqui, pessoal, do lado de Colchester Você pode usar como referência esse ponto de controle, tá? Descendo aqui você já vai ver o símbolo da armadura Não tem erro Beleza? Chegando aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Vamos lá Como vocês já viram nos vídeos anteriores, é tudo subterrâneo, né, cara? Deixa eu pegar aqui Aqui, galera, ó Vocês vão ter... Tá vendo ali embaixo? Um quadrado? É por ali que a gente vai entrar Só que isso vai estar fechado, tá? Eu só não mostrei do início, não comecei a gravar Do... Oh, caramba! Do início mesmo, quando eu vim aqui e abri, né? Porque eu não sabia que era uma sede dos ocultos Só vai ser revelado quando você estiver lá, né? Então eu voltei de novo pra poder gravar, capturar tudo certinho Mas aqui vocês precisam estourar com barril de óleo, tá? E aqui do lado, ó Se você pular o muro, tá vendo ali na frente? Olha lá, um monte de barril ali Só você pegar, trazer aqui por cima, jogar aqui e já era Ele vai abrir Depois, bora Pular pra dentro Vamos ver se eu vou pegar o caminho certo de novo que eu fui, né? Ah, já não é aqui, ó Peraí, 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 peraí Aqui, ó É aqui mesmo Aí isso aqui vai estar tampando essa parede Vocês removem E já era, mano Olha aí Olha esse símbolo, bicho Demais, né? Cara É muito emocionante isso Sério Olha esse lugar, tá vendo? Ó, sede de Camulodongo Como é que é? Caraca, Camundongo? Não Mas enfim Essa daqui, até o momento Tem sido a maior que nós encontramos Viu, pessoal? Cara, olha isso Ó os estandartes Tá Daqui pra frente eu não fui Então não é novidade pra mim Vamos lá Claro, né? Nunca é fácil Olha ali em cima Nunca é fácil Nunca é fácil, pessoal Sempre tem um perrenguinho Ah, tem dois lugares E agora, hein? Qual dos dois, pessoal? Vou por aqui, ó Eu vou por aqui Porque ali, ó Aparentemente tem um tesouro Tá vendo? Lá atrás Então pra pegar o tesouro Deve ser por aqui E pra pegar a peça da armadura Deve ser aqui E o E o codex também, né? Camulodunum Camulodunum Caraca, velho Não É isso aí mesmo Oh, meu Deus Deixa eu ver se não é nada Que eu consiga Não Não é nada Que eu consiga nada, não Ó, e tem chaves Pra caramba lá dentro Então deve ser aqui mesmo Aí, ó Caraca Caraca, esse aqui é... Esse é difícil, velho Caramba Será que eu consigo atirar? Mano, eu acho que eu consigo atirar Mira Não Poderia, né? Aí já me liberava, pô Pera aí Ó Não é, velho Mais uma vez Não é Ah, aqui praticamente A gente saiu no mesmo lugar, meu Caramba Saímos no mesmo lugar Mas pera aí Vamos lá Vamos de novo Fechado Fechado Mano, fechado também Caraca Caraca Olha isso Tá aqui embaixo, mano Ah, olha o símbolo aí, galera Olha aí Aparentemente o bagulho foi inundado Era aqui embaixo Tá, eu vou seguir pelo outro lado Então Mas não faz sentido, velho Bom Não é outro lado não, cara Não é Ó Aqui também Não dá Tá ali dentro, velho Tá ali dentro Nada por aqui Aqui é o lugar onde a gente chegou aquela hora Só que não conseguimos fazer nada Se tacasse fogo na porta Pô, tem um jeito, caramba Ainda acredito que possa ser por aqui, meu Porque a gente tá indo pro lado errado Vamos ver Ó, tá ali E aqui em cima não é Porque a gente já foi Por aqui Embaixo não tem nada pra arrebentar Nada Pô, esse aqui tá sendo o que eu tô mais sofrendo, velho Até agora todos foram de boa Tá, eu devo estar perdendo alguma coisa Mano, eu vou ceder Eu vou pra esse lado aqui Vamos ver Sobe não, Fih? Agora vai Eu acho Porra Não sobe Caraca, irmão Você tem que subir Você é assassino, velho Oculto que seja Vamos ver aqui Agora vai, né Não também Caramba Não vai Pô, como que por ali ele sobe? Ah, tem esses bagulho aqui, né, mano Pra pegar Aqui não tem, mano Pô, mas ainda assim ele deveria Aê Tá, vem pra cá Sobe Aê Mano, é tudo Muito trancado Velho Onde está o caminho a seguir? Ah, a chave aqui Era aqui mesmo, galera Tinha que ir pra aqui mesmo É, mas vamos ver Da onde é essa chave, né Mas pode ser que ela abra A porta que a gente precisa, mano E dali a gente vai conseguindo Pegando as outras chaves Conseguir pegar as outras chaves Aí, ó Ô, meu Tá, agora aqui tá de boa, mano Porque daqui a gente quebra, ó Pera aí Aqui já tem um tesourinho Vamos pegar Show Agora ficou uma mão com açúcar, pô Aí, ó Dá pra quebrar a que tem ali também? Não Mas tá de boa Aqui agora já era Mas na real mesmo é mó legal esses quebra-cabeças Fala aí Se fosse tudo facinho, mano Ia perder a graça com o passar do tempo Agora é da hora, pô Aí, ó Aí, caramba Deixa eu já arrebentar essa bagaça aqui Já abre a porta aí também Pronto Como sempre Vamos dar uma lida aqui Tá Isso aqui depois eu vou ler na ordem, tá, pessoal? Porque como eu tô pegando fora da ordem Mas vocês podem ir pausando o vídeo aí Eu tô passando devagar Caso vocês tenham interesse, tá? No último vídeo a gente vai ler tudo Contrato de desocultos Execução Os Icenos estão impacientes por reformas Quatro décadas após Boadiceia Os romanos persistem Cidadania é negada a todos Menos a forasteiros Pedidos e súplicas enviadas ao governador Vero E ao imperador Domiciano Permistem Domiciano, isso mesmo Permitem sem... Permanecem, caramba Sem resposta É hora de usar palavras Que o Senado não poderá ignorar Vero precisa morrer Cal Mai Ao meio-dia Que seja um espetáculo Sucesso O Anicius Conseguiu E agora Que peça... Ah, deixa eu pegar uma chave aqui Beleza Que peça é essa que nos espera, hein, pessoal? Bora ver Tô ansioso O capuz, mano Olha aí Capuz dos ocultos Caraca, velho E me parece... Quer ver? Pera aí Olha lá Capuz dos ocultos Louco pra caramba Então se nós entrarmos no inventário agora Nossa, velho Olha isso aqui Olha que legal, meu Capuz dos ocultos E um detalhe Que eu percebi aqui Pera aí Ah, mano Galera, olha que louco Parece aqueles símbolos, né Da própria... As imagens, né De publicidade Do Assassin's Creed Valhalla Louco, 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 louco Então agora nos falta o quê? Nos falta pegar O torso, né E depois também falta pegar as botas E aí completamos Bora? Eu tô pronto Se você também, já pula pro próximo vídeo Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado até o momento Vamos conversando Vamos trocando ideias Mano, tem até a ponta da águia Olha só Da hora Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Os links Todos na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau